Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. E hoje também pelo Facebook. No programa de hoje nós conversamos, nós temos música com o grupo Colado Aguspe. Daqui a pouco eu converso com eles também. A gente fala sobre literatura com o jornalista e escritor Ayrton Ortiz, que lança seu primeiro livro infantil durante a Feira do Livro de Porto Alegre. E a Feira do Livro começa na semana que vem com muitas atividades e a gente já te adianta uma delas. A Escola de Poesia e Wally Schoenka, para que as palavras tenham mais força que as metralhadoras. Bom, Wally Schoenka é dramaturgo e poeta nigeriano, prêmio Nobel de Literatura em 1986 e tem uma extensa programação em sua homenagem durante a Feira. E essa extensa programação fecha com a visita dele a Porto Alegre. Comigo, a coordenadora da Escola de Poesia aqui de Porto Alegre, a Eliane Marques, e o poeta goiano Túlio Henrique Pereira, que também aproveita a vinda à cidade e autografa o seu livro Nomes à Margem durante a Feira. Programação extensa e super necessária para falar sobre esse poeta, que é pouco conhecido aqui no Brasil, de certa forma, né Eliane? Sim, boa tarde Domício, boa tarde a todos. Nós estamos muito felizes de poder trabalhar com a obra de Wally Schoenka. Nós estamos preparando um documentário chamado Wally Schoenka, a Forja de Ogum. Esse documentário terá duração de mais ou menos 20 minutos, tratará sobre a vida e a obra de Schoenka. Mas talvez tu estejas perguntando, por que a Forja de Ogum? O que o Wally Schoenka, esse grande poeta e dramaturgo, tem a ver com Ogum? O professor Adriano Migliavaca, que estuda a obra de Schoenka, faz doutorado sobre a obra de Schoenka, nos diz que Ogum é o patrono da obra de Wally Schoenka, quem articula toda a sua poesia, toda a sua dramaturgia. E nós sabemos que Ogum está ligado às artes, à poesia, está ligado à música, está ligado à dança. E é ele que, com a sua faca, forja alguma coisa que ainda não existia, quer dizer, ele possibilita a criação. Então, nós, mais ou menos, unimos o Wally Schoenka e Ogum para realizarmos essa homenagem. O vídeo, ou melhor, o documentário está sendo feito com o apoio do pessoal da Catarse, com o Gustavo Truck e o Billy Valdez, e será lançado no dia 18 de novembro, às 17 horas, na Tenda de Passárgada, na Feira do Livro de Porto Alegre. Bom, essa é uma das atividades, né? E nessas relações e simbologias, interessante também essa comparação, essa relação com Ogum também, porque é um guerreiro, né? E o Schoenka também tem essa questão da resistência e também da inserido na luta política do seu país, né? É, exatamente. O Schoenka tem uma forte inserção política, pessoalmente e também através da sua produção. E me parece bastante interessante destacar que, por exemplo, na obra do Schoenka, A Morte e o Cavaleiro do Rei, ele afirma a independência, a autonomia do povo iorubá, do povo nigeriano, em relação ao colonizador. O Schoenka diz, nós não precisamos dos colonizadores para que falem de nós, nós podemos falar de nós mesmos. Eu acho excelente, ou melhor, importantíssima essa afirmação, né? Do outro poder ser visto por si mesmo e não pelo espelho daquele que está do outro lado. Bom, nessa relação, né? A gente estava conversando aqui em off, como é importante que a gente tenha pesquisadores negros e não apenas objetos de pesquisa. Tu, Túlio, é um pesquisador, mas também tem uma obra literária que é desvinculada com a pesquisa ou, de certa forma, perpassa também pela tua pesquisa, né? Boa tarde a todos e a todas. Sim, a pesquisa acadêmica e a produção literária, elas acabam sendo atravessadas uma pela outra, né? E o meu trabalho em literatura, ele tem muito de referencial daquilo que eu pesquiso e estudo na academia. Hoje, cursando História do Brasil, por exemplo, pós-doutorado em História do Brasil e tendo uma pesquisa voltada para as questões afro-brasileiras, é interessante perceber como essas representações do corpo e da imagem dos negros no Brasil, elas podem ser usadas, por exemplo, pela literatura, de uma maneira para que sejam representadas outras possibilidades, outras possibilidades, outros caminhos de visualização do corpo e das identidades negras. E aí, quando você deixa de ser objeto e passa a produzir esse tipo de trabalho, muitos estereótipos caem por terra. E eu acho que a função de ser produtor desse saber, desse conhecimento, possibilita essas positividades. Bom, e tu está lançando um livro agora que tem muitas relações, né? São nomes, há pessoas que estão à margem, são trazidas, traz a questão dos nomes mais do que só essas identidades, essas que estão trazidas nos teus poemas, né? Sim, Nomes à Margem é um projeto da Eliane Marques, que é a coordenadora da Editora Escola de Poesia. E é um livro que é uma inquietação pessoal dos contos de fada, né? Como os contos de fadas, eles, na sua singeleza, talvez, como poderíamos pensar, eles acabam acometendo a nós, negros, que não somos representados por eles, né? E aí, por exemplo, o Nomes à Margem, quem está à margem? Ele serve tanto para pensar a questão das identidades, como pensar, por exemplo, as sensibilidades desses sujeitos que estão em um lugar não autorizado dentro de um meio social. Então, dentro do livro Nomes à Margem, nós temos, por exemplo, poemas que sempre falam sobre a questão do espelho, né? Que é uma questão psicanalítica, que é o espelho da rainha. Quando ela pergunta ao espelho quem é a mais bela do mundo, e o espelho responde a ela que a mais bela do mundo é a branca, de neve, né? Por exemplo. Então, é a partir dessa concepção dos contos de fada e uma reelaboração desses escritos que nasce aí o Nomes à Margem. O Nomes à Margem, que tu autografa, no começo da feira-feira, eu falei que começava na semana que vem, tipo, começa no mês que vem, mas é nessa semana. Começa a partir do dia, dia 1º de novembro, ou seja, ainda essa semana. E no dia 2, a partir das 4 horas, das 4h30, no pavilhão de autógrafos, tem o autógrafo do Nomes à Margem pelo Túlio. E a programação da Escola de Poesia e o Olixo Inca, que acontece de 2 a 18 maiores informações que vocês podem buscar pelo Facebook da Escola de Poesia, porque a programação é bem extensa, né? Sim, é bem extensa. Além do livro Nomes à Margem, nós temos o lançamento da coleção Adirê. São seis poetas que participam da coleção. Vou mostrar aqui um dos livros. Esse é um dos livros, livros feitos à mão, com impressão também manual. Cada livro terá um búzio, para lembrar Oxum, né? Oxum que democratizou esse sistema adivinhatório. Então, uma mulher importante dentro da nossa tradição. E outros, domínios. Muitos outros. Bom, então a gente volta a falar sobre esses eventos na sequência. E eu queria agradecer a vocês pela presença e pela iniciativa, certo? Muito obrigada. Até a próxima. Agradeço. Bom, a gente fica agora com a música do grupo Colada Gusp. E na sequência, a gente segue conversando, trazendo várias outras atrações aqui na Estação Cultura. Com vocês. Bom, a gente fica agora com a música do grupo Colada Gusp. Bom, a gente fica agora com a música do grupo Colada Gusp. Bom, a gente fica agora com a música do grupo Colada Gusp. Bom, a gente fica agora com a música do grupo Colada Gusp. Bom, a gente fica agora com a música do grupo Colada Gusp. Bom, a gente fica agora com a música do grupo Colada Gusp. Bom, a gente fica agora com a música do grupo Colada Gusp. Certo, daqui a pouquinho tem mais música no segundo bloco. A gente conversa também sobre o que o grupo anda aprontando, lançamentos, shows, essas coisas na sequência. Agora o destaque é o primeiro livro infantil do livro, nosso outro convidado Gusp. Os meus leitores já conhecem os leitores já conhecem o meu trabalho, viviam me dizendo, ah, faz um livro de aventura para os pequenos também, não é? Mas tinha que ter um tema interessante, porque os jovens leitores são até mais exigentes do que os leitores adultos. Então tinha que ter um tema interessante. Eu estou transformando isso em uma história para o público infantil. É um misto de ficção, porque o meu próprio discurso na feira era uma ficção. Só que ao ser transformado no discurso da abertura da feira do livro, ele saiu da ficção e passou para a não-ficção, passou para a realidade. E agora eu retomo e volto de novo a história para a ficção. Pois é, você acaba fazendo esse arco narrativo, você acaba pegando eventos... Para ti, você é um jornalista, você também trabalha relatando as viagens, então é uma escrita completamente diferente. Então essa ideia você acabou trazendo também para essa escrita para as crianças, essa parte da ficção e acaba caindo em algo quase documental no final do livro. Sim, sim, uma mescla das minhas experiências viajando pelo mundo, que estão bem relatadas nos meus livros de viagem, são 20 livros de viagem já, com o mundo ficcional, com a ficção. E aqui ainda, com esse agravante, vamos dizer assim, de ter que ser construída, a história tem que ser contada numa linguagem para o público infantil, numa linguagem que dê acesso ao público infantil. Que não é muito diferente da nossa, não. Eu acho que as crianças hoje, elas estão quase tão bem informadas quanto os adultos. E não existe mais assunto para a criança, assunto exclusivo para a criança, não é? Elas têm acesso aos assuntos dos adultos, elas têm acesso a tudo que acontece no mundo, não é? Eu acho que a única maneira, a diferença que tem é a maneira como nós nos dirigimos a uma criança. Ou seja, a linguagem na qual o livro é escrito, não é? Mas a história é uma história que interessa a todo mundo. Bom, levando em consideração também que o material preparado para as crianças e a competição com as outras mídias é super forte, sempre tem que ter um elemento visual marcante, não é? Sim, né? Então, quem está contigo é a Paula Licks, né? É a Paula Licks, né? Também é uma experiência nova, não é? Ela é uma profissional que estudou na Itália, muitos anos na Itália, tem uma experiência da ilustração do livro infantil na Itália, que ela traz aqui para o Brasil. Então, a ilustração também é bem diferente do que normalmente nós encontramos nos livros infantis publicados aqui no Brasil. É uma outra escola de ilustração infantil que vem da Itália para ilustrar esse livro aqui. Então, tudo é novidade, né? Tudo é novidade. Vamos ver se as crianças vão gostar. Bom, e tu já está lançando e autografando no dia 5 lá no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro, isso? Sim, domingo às 6 e meia da tarde, não é? Lá na Feira do Livro vai ser a sessão de autógrafo, o lançamento oficial, aquela história toda, não é? E os pais estão convidados porque eu digo que todo leitor adulto, mesmo que não tenha filho, ele conhece um jovem leitor que merece uma boa história de aventura. Excelente, Ayrton. Parabéns pelo projeto, certo? Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais música popular brasileira com o grupo Colado Aguspe. Nós já voltamos. Fica aí. Tchau. Cantar um samba enredo, alegoria. De meu carnaval, roda de saia, feitio do vento, fantasias perdidas no chão da avenida, cadência do tempo, chora pandeiro, cavaco violão. Com passo lento vai minha escola, sob os pés de quem pisa em tom de alforria. Sonha na quarta-feira, a melodia de nosso refrão, sem estandarte pediu passagem. Resgatando o bloco e o cordão a despedida, sob os pés de quem pisa em tom de alforria. Fantasias perdidas no chão da avenida. A nossa atração musical de hoje é o grupo Colado Aguspe, conjunto que desde 2012 tem feito esse tributo ao samba, ao MPB, mas já está trabalhando suas músicas há algum tempo já, né? Luísa, por favor, que está com o microfone. Sim, sim, a gente já faz mais ou menos um ano, já começou a recolher as nossas autorais e de amigos. Essas duas que nós tocamos são nossas mesmo, de autoria do Dimitri. A primeira foi meu samba, essa é tempo de carnaval. E estamos gravando já, graças a Deus. Já começaram esse processo já, já conseguiram separar um... Porque na realidade tem um pessoal que já está envolvido com o samba há um bom tempo aqui. Eu queria que tu aproveitasse e nomeasse a banda, fora os que não estão aqui. Desse também quem não está por aqui e dissesse que conheçam a formação da banda. O Dimitri Correia está no violão sete cordas, ele é nosso maestro, arranjador. O Fábio Rodrigues está conosco, já faz alguns meses, no cavaco. Tocou com a gente também o Black, o Augusto Black. O nosso solista na flauta e no sax é o Antônio Nunes. E o Paquetá, Maicon Paquetá, na percussão. Então, temos também o Paulo Miguel, que a gente chama de alemão. Mas ele está com a perna machucada e não pôde vir conosco. Então, temos dois percussionistas. E eu sou Luiz e Thomas. Estou cantando com os meninos, já vai fazer dois anos daqui a pouco. Bom, e a ideia é trazer um samba com referência a alguns sambas clássicos e alguns autores clássicos da música popular brasileira. Eu queria que tu falasse um pouco das referências musicais de vocês. Isso, a gente trabalha com um repertório mais antigo, assim. Então, fora as clássicas da MPB, né? Um repertório até que eu, que sou novinha, né? Tive que aprender. Então, o nosso público é para quem gosta mais dos autores mais antigos. E um público mais velho, em geral. Mas todo mundo que gosta de MPB, então... Interessante que falar em questão de faixa etária é difícil falar, né? Porque é um público que se renova constantemente. Na realidade, muita gente pesquisa e muita gente tem trazido, muitos músicos têm trazido aos espaços, principalmente de Porto Alegre, de Boêmios, essa música, né? Então, tipo, é uma música que está com o público renovado, podemos dizer também, né? Sim, sim. Sim, graças a Deus. Porque daí a gente está tocando e o público vai, os nossos amigos, né? Vão... Pois é, e os espaços em Porto Alegre? Eu vejo que vocês têm feito alguns espaços um pouco deslocados até do centro boêmico de Porto Alegre, ali que é Cidade Baixa e alguns outros espaços, né? É, a gente tocou no Espaço 900, a gente está tocando no Bar do Nito também. Começamos tocando na Redenção, como músicos de rua, assim, né? Para juntar um caixa e tal. Foi aí que a gente começou. E depois resolvemos tocar em outros lugares. Agora até faz algum tempo que a gente não toca na Redenção, por questões... A gente toca sempre de 15 em 15 dias, nos domingos de manhã. E o clima nem sempre permite. Exato, então nem sempre o clima permite. Ou às vezes um está com algum problema, algum impedimento e a gente não consegue tocar. E dessa experiência de tocar na rua, vocês já estão levando as músicas autorais de vocês para a rua também? É um feedback direto, né? Sim, sim. Não, o pessoal gosta bastante, pede CD. E daí a gente teve que... Bom, vamos correr com esse CD. Porque eles sempre pedem, né? Cadê o CD? Cadê o CD? Então a gente vai tentar fazer um EP com cinco ou quatro músicas já para ter lá para vender para o pessoal. Porque eles pedem e eles gostam, né? As autorais estão bem boas, graças a Deus. Excelente. E não tem... Algumas já estão pela web já? Já vão esperar sair o CD? A gente vai lançar um clipe de Tempo de Carnaval, que foi essa última que nós tocamos. Estamos agora, essa semana. Ele já está pronto, então a gente ainda está definindo o dia, né? O nosso produtor, que é o Paquetá, vai até quarta-feira. Até quarta-feira está lá, então já está rolando aí. A gente vai, dá para procurar no... A gente tem um canal do YouTube e tal, no Face. Tem o Facebook também que está aparecendo ali. Exato. Então a gente vai estar espalhando ele por aí. A galera pode ficar ligada que tem material novo chegando por aí. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, tipo, não antes de vocês tocarem uma música para encerrar o programa. Calma, eu vou encerrando por aqui. Lembrando que a gente volta amanhã com mais Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. Também pelo nosso site. Ele clica lá na aba TVE ao vivo e acompanha o que está sendo transmitido pelo nosso Sinal Digital, pela web e às vezes pelo Facebook. Mas de qualquer forma, você pode buscar também no nosso canal do YouTube tudo o que rolou aqui pela Estação Cultura. Então passa lá amanhã e provavelmente esse programa de hoje vai estar lá. Ainda temos a nossa reprise na madrugada, ali por volta da uma da manhã. E agora sim a gente encerra com um pouco mais de música. Por favor. Obrigada. Vamos de Toquinho e Vinícius com Tarde em Itapuã, então. Um velho calção de banho O dia pra avadiar o mar O arco-íris no ar Depois na praça cair Sentir preguiça no corpo E numa esteira de filme Beber uma água de coco é bom Passou uma tarde em Itapuã Passou uma tarde em Itapuã Passou uma tarde em Itapuã Foi uma tarde em Itapuã Passou uma tarde em Itapuã E aí 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 E aí